Queridos irmãos, a paz do Senhor! Nós estamos dando início a mais um devocional aqui no nosso canal. Bom dia! Você está no canal que é 100% oração. Nós oramos, clamamos para que Deus venha abençoar a tua vida. Eu sou o pastor Jefferson Alves e estou aqui para te ajudar em oração. Quer receber essas orações todos os dias no seu celular? Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para que você possa receber todos os dias os nossos conteúdos. Já vai deixando o seu like para fortalecer o nosso canal e também já vai colocando aqui nos comentários o seu nome, no seu pedido de oração e nós estaremos orando por você, tá bom? Nós também estamos com o nosso novo canal, o canal Orando com Deus. Estamos aqui nesta missão de alcançar os mil inscritos lá. Por quê? Porque após os mil inscritos, nós conseguimos fazer as lives sem ter limitações de pessoas simultaneamente online na live. Então vai lá, canal Orando com Deus. Está aqui na descrição, arroba Orando com Deus. Está aqui no título, está na descrição também. Só é clicar, vai lá, se inscreve, ative o sininho e nós estaremos fortalecendo aquela plataforma também, aquele canal para continuar levando a palavra de Deus através da oração, através de uma palavra de reflexão. Assim como Deus vai nos direcionando, através dos conteúdos, para edificar e abençoar a tua vida. Quer ajudar esta obra? Aqui está a chave Pix também aqui nos comentários, destacado, está na descrição. Nos ajude, faça a sua oferta de amor. Estaremos aqui orando, em especial pela tua vida. Estamos aqui com o caderno de oração, orando por todos aqueles que têm ofertado na casa do Senhor, na obra de Deus. Eu oro. Eu tenho absoluta certeza, irmão, que através da nossa oração, Deus está alcançando a tua vida. Assim como nós que estamos aqui todas as manhãs com a oração do dia. À tarde também estamos com a oração da quebra de maldição. E à noite nós estamos com a oração poderosa do Salmos 91. Tá bom? Vamos lá? Marcos capítulo 4, versículo 35, vai falar sobre uma passagem muito conhecida, onde Jesus apaziga uma tempestade. Irmão, deixa eu perguntar para você, qual é a tempestade que você está enfrentando? Qual é a tempestade que você está enfrentando na tua vida? Talvez o momento que você está enfrentando seja semelhante ao que os discípulos estavam enfrentando. Quando os discípulos, de repente, se deparam com as ondas se agitando, o vento assoprando e começaram a se desesperar por conta daquela situação. Mas, independente de qual seja a tempestade que você está vivendo, Jesus está contigo dentro do barco. Então, nunca se esqueça, Jesus está contigo dentro do barco. A palavra diz que quando as ondas subiram e eram tão grandes que passavam por cima do barco. Então, os discípulos pensaram que era o fim. Mas Jesus estava lá dormindo, calmo, tranquilo, estava cansado, após pregarem parábolas para uma grande multidão. E aquele vento começou a soprar. E por que aquele vento soprou? Porque logo em seguida, quando Jesus chegasse ao outro lado do lago, Jesus libertaria um homem demoniado, possesso por uma legião de demônios. Então, aquele vento não era um vento por si só. Não era naturalmente falando, não. Então, tinha ali uma opressão maligna. E qual é a prova disso? Que Jesus, quando ele se levanta, ele repreende o vento. E Jesus só repreende aquilo que é mal. Jesus só repreende a força do inimigo. Jesus estava repreendendo o vento. Por quê? Porque através daquela tempestade, certamente, o inimigo tentaria com que Jesus não chegasse do outro lado. Mas Jesus tem autoridade e tem poder. Tanto que ele levanta e ele acalma. E ele diz, aquieta-te vento, aquieta-te mar. E a palavra diz que houve grande bonança. Jesus hoje está se levantando para acalmar essa tempestade da tua vida. Jesus hoje está ordenando, aquieta-te vento, aquieta-te mar. E essa tempestade que estava sobre a tua vida, seja financeira, conjugal, espiritual, na tua saúde, Deus hoje está ordenando para que se acalme. Por quê? Porque Jesus está com você. Ainda que o vento assopre, ainda que a tempestade venha, mas uma coisa, os discípulos não se esqueceram. Jesus estava com eles dentro do barco. E a palavra diz que quando houve grande bonança, os discípulos vão perguntar, mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedece. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve, é o Deus que tem poder para acalmar essa tempestade. Então, seja qual for a tempestade que você está enfrentando, Jesus vai acalmar. Nós vamos orar agora e através dessa oração, Deus vai te alcançar. E você vai receber da bênção de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Eu quero orar pela tua vida. Feche os olhos agora. Se você ainda não colocou o nome aqui nos comentários, ainda dá tempo, porque nós estaremos orando. E Deus vai te entregar a vitória. Vamos lá? Se ligue aos céus agora e fale com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais um dia, em que o Senhor nos permite estar aqui. Hoje a tua palavra falou sobre tempestade. Eu não sei qual é a tempestade que essa pessoa está enfrentando, mas eu sei que através da fé, através, Pai, da perseverança, deste ato de fé que ela está fazendo agora, o Senhor vai alcançar e vai acalmar essa tempestade na vida dela. Tudo aquilo, Pai, que não provém do Senhor, vai caindo por terra. Todo vento contrário que está soprando na vida dessa pessoa, na área financeira, na área conjugal, na saúde dela, Senhor, meu Deus, vai acalmando esta tempestade agora, vai aquietando este vento. O Senhor é o Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. Por isso, Pai, vai alcançando os teus servos, as suas servas, nessa manhã, e que através dessa oração, o Senhor possa entregar a vitória. Senhor, meu Deus, vai repreendendo todo o mal, vai quebrando, Senhor, todos os impedimentos, vai arrancando, Senhor, as opressões malignas, as amarrações, tudo aquilo que está atrapalhando, que está fazendo com que o teu servo, a tua serva não sinta paz, mas que através dessa oração, toca do alto da cabeça a planta dos pés, Senhor, e vai renovando as forças, vai trazendo a vida novamente, vai trazendo a calma, Pai, para este coração, para este lar, para este casamento. Senhor, meu Deus, e aquilo que essa pessoa precisa, o que ela necessita, alcance ela agora de uma maneira especial. Toca, Senhor, e vai entregando a bênção e a vitória. É o que nós te pedimos, nos dê um dia de vitória, na tua presença, nos guia, nos direciona, acampa anjos em nossa volta, Pai, repreenda todo o mal, e que ao final deste dia, nós possamos estar agradecendo, por todas as bênçãos que o Senhor nos proporciona, através dessa oração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê no poder da oração? Crê que esta tempestade hoje está tendo um fim, porque Jesus te alcançou através deste clamor? Você vai comentar e dizer, hoje o meu dia será uma bênção. Comenta essa frase aqui, hoje o meu dia será uma bênção. Deus abençoe, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possíveis, seguimos com a nossa programação, se inscreve no nosso novo canal, se você ainda não é inscrito, faça também a sua oferta de amor através da Chave Pix, nos ajude a levar essa obra em frente. Deus abençoe, tenha um excelente dia na presença de Deus, que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus projetos, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da sua vida. Deus abençoe, um forte abraço, a paz do Senhor, logo mais à tarde, estaremos aqui com a oração da quebra de maldição, e eu quero contar com a sua participação, para você receber a sua bênção, para que você venha fazer parte dessa corrente de oração. Deus abençoe, um forte abraço.